A pandemia da Covid-19 se tornou uma crise mundial que impacta a vida social, econômica, o meio ambiente e a saúde pública em todo o planeta. A cada dia, a doença se alastra nas cidades brasileiras, mas afeta de forma mais grave as favelas, ocupações, bairros populosos e as comunidades que possuem dificuldades de acesso à água e ao saneamento. Sem água, não é possível lavar bem as mãos e garantir as condições fundamentais para se minimizar e até impedir o contágio pelo coronavírus. Em São Paulo e na região metropolitana, uma pesquisa vai mapear as dificuldades no acesso à água enfrentadas diariamente pela população mais vulnerável. Luciana Ferrara, professora da Universidade Federal do ABC e uma das responsáveis pelo levantamento em parceria com outras entidades, Ressalta que, no atual momento, as orientações das organizações sanitárias para a higiene ficam ainda mais difíceis sem acesso à água. Os problemas relacionados à Covid-19, à pandemia, nós achamos muito pertinente investigar mais a fundo o problema da falta d'água nesses locais, porque, justamente, as orientações de cuidado, de higiene, de lavar as mãos, pelo conhecimento que a gente tem e pelos próprios relatos das comunidades, essas orientações seriam muito difíceis de serem seguidas, principalmente nas áreas onde a gente sabe que existe falta d'água. Só que essa informação da falta d'água, ela não é uma informação sistematizada, muito disponível. Então, a gente, a partir de um questionário muito simples, que pode ser preenchido pelo celular, a gente começou a divulgar para que as pessoas, moradores, lideranças que moram nesses locais, preenchessem indicando se estavam passando por esse problema, qual tipo de problema que enfrentam, os tipos de solução que os próprios moradores têm adotado para resolver a falta d'água. Professora de Planejamento Urbano na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, Ana Paula Pimentel Walker, parceira na pesquisa sobre o acesso à água, esclarece os objetivos do estudo. O objetivo dessa pesquisa é demonstrar que não é suficiente as agências de saúde pública emitirem recomendações para lavar a mão, para ficar em casa, se as famílias que moram em assentamentos precários não têm acesso à água potável, não têm acesso contínuo à água. A nossa esperança é que essa pesquisa demonstre a necessidade do direito à água como um direito humano e que esse direito seja estabelecido independentemente de uma crise de pandemia e para que, na próxima crise, as famílias já estejam preparadas e com acesso pleno à água potável. A Central de Movimentos Populares, parceira da UFABC na pesquisa, alerta que a falta de água é um problema corriqueiro nas comunidades. Raimundo Bonfim, coordenador nacional da CMP, afirma que com a pandemia da Covid-19, a água é essencial para evitar a contaminação pelo coronavírus. Com a chegada da Covid-19, essa é uma situação dramática para milhões de pessoas, porque as pessoas precisam de terem acesso à água para lavarem as mãos, que é uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde, das autoridades sanitárias e especialistas na área de saúde. Daí a importância dessa pesquisa, desse mapeamento, para que as lideranças das comunidades possam preencher esse questionário e nos informar se está faltando água, qual que é a situação em cada vila, em cada favela, em cada cortiço, em cada ocupação. E de posse dessas informações, o nosso propósito é reivindicar, pressionar os governantes para que possam imediatamente solucionar os problemas de falta de água nestas comunidades. Ainda segundo a professora da UFABC, a pesquisa sobre acesso à água vai localizar onde existem os problemas e apontar as dificuldades. Luciana Ferrara enfatiza que as informações levantadas serão cruzadas com a crise da Covid-19. Então, a ideia da pesquisa é fazer um mapeamento da situação, tentar localizar espacialmente onde ele está acontecendo e qualificar o tipo de problema. Que tipo de dificuldade no acesso à água as pessoas estão tendo, tanto no município de São Paulo quanto na região metropolitana. E quando a gente começou a divulgar essa pesquisa, ela está sendo muito divulgada nas redes sociais, via contato de WhatsApp e Facebook, Instagram, os aplicativos desse tipo. Outros municípios se interessaram e também pediram para participar. Então, a gente está num momento de coleta das informações, que vai até dia 30, 31 de maio. E a partir disso, nós vamos passar a sistematizar essas informações coletadas e gerar esses mapeamentos pretendidos, inclusive, provavelmente, cruzando com outros dados sobre a Covid-19. A pesquisa também vai servir para a elaboração de um documento, junto com os movimentos de moradia, para reivindicar dos governantes medidas que resolvam o problema nesse momento emergencial. O questionário da pesquisa pode ser acessado na página do Facebook, Laboratório de Justiça Territorial, da Universidade Federal do ABC. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.